Essa corrida, chega em linha de fundo, faz o cruzamento que para no Edinho, bobeou. Pedro Kei no cruzamento, olha a chegada do Juninho! GOOOOOOOL! É do Vasco! Juninho! Na volta do Reizinho, na volta de Juninho! 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense! Wendel com a marcação do Jean, Edinho tirou mal, Pedro Kei girou, fez o cruzamento, a bola passou pelo Digão, chegou inteira no Juninho!